Zé Felipe é processado por um suposto plágio. Na música Toma Toma Vapo Vapo, um grande sucesso do cantor, gira a vinheta pra você entender. A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Milheiro Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no Canal TV Meu Sertanete, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, turma, já vai deixando o seu like aí no vídeo se você gosta aqui do Canal TV Meu Sertanejo, do jeito que a gente passa as nossas informações, das atualizações diárias, porque aqui tem vídeo diário aqui pra você no Canal TV Meu Sertanejo. Ontem a gente fez um vídeo meio polêmico, né, querendo ou não, do discurso do locutor Cuiabano Lima no Boteco Brasília do Gustavo Lima. E estamos hoje com mais um vídeo pancada deles, é, Felipe? Então já deixa o dedo no like aí, isso ajuda muito o nosso trabalho a chegar em pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Se inscrevam no canal também, ajuda a gente a bater um milhão de inscritos, a gente vai fazer um vlog do Milho, fazendo a tatuagem, em homenagem a esse canal maravilhoso. E sigam a gente lá nas redes sociais também, que lá vocês têm tudo em primeira mão, muito rápido, e ficam antenados. E quando chegar um milhão também, a gente vai fazer o vlog da gente raça. Pão na cabeça da Juliana, esses cachos maravilhosos, tá? Uma das principais músicas deles é Felipe, vem sendo processada aí, né, foi processada. Por ele, Carlinhos Mutuca, isso mesmo, cantor e compositor José Carlos de Lima Pereira, tem o nome artístico aí de Carlinhos Mutuca, vem processando aí um dos principais sucessos do Zé Felipe com a participação da MC Dani. Uma música que marcou pra mim, na minha opinião, essa nova era aí de músicas de TikTok. Ela veio muito forte, né? Essa nova identidade aí do Zé Felipe, que ele antes se aventurava em cantar um sertanejo mais melódico. Agora, eu acho que ele encontrou uma veia mais viral, né? Uma coisa que vai trazer o nome dele com mais força. E eu acho que deu uma identidade muito mais... uma verdade maior dele, né? Exatamente. Até porque é por isso que ele fez esse sucesso que ele fez. Não é porque ele é filho de cantor sertanejo que ele tem que seguir ali o mesmo caminho exato, né? Então, gente, esse compositor e cantor, né? O Carlinhos Mutuca, ele está dizendo que a música Toma Toma Vapo Vapo do Zé Felipe é um plágio, né? Da música Vip Vap, que é da sua autoria. Tem a música Vip Vap. Eu não sei o que significa Vip Vap, mas eu acho que ele quer dizer que lembra Vapo Vapo. Exatamente. Vip Vap, segundo no clipe ali, a palavra Vip Vap está numa garrafa. Será que é uma bebida? Ela quer Vip Vap. Será que é uma bebida? Será que é um ato de amor libidinoso? Não sabemos. E aí, gente, o que vocês preferem? Um Vapo Vapo ou um Vip Vap? Ai, ai, meu Deus do céu. E a família ficou sem graça. Eu vou colocar aqui pra vocês, primeiro, ele falando sobre o porquê ele abriu o processo contra o Zé Felipe. E depois eu vou colocar um trechinho da música do sucesso Vip Vap. E aí vocês vão comentar aqui abaixo se parece ou não parece e depois a gente vai continuar o vídeo. Confere aí. Boa noite, pessoal. Eu sou o cantor Carlinhos Mutuca e estou aqui pra falar a respeito de Zé Felipe. Zé Felipe gravou o Vapo Vapo e essa música é prajo do Vip Vap, uma música minha. O Vapo Vapo está com uma grande suspeita de prajo, gente. Por quê? É uma música que tem o mesmo significado, o mesmo duplo sentido. E o Vapo Vapo é como se tivesse tirado da minha música, Vip Vap. A possibilidade de alguém ter prajado de verdade mesmo a minha música é grande. Por quê? Porque eu cantei o Vip Vapo em rede nacional. Eu cantei o Vip Vapo do Marcos Mion, da Rede Record. E cantei no programa do Ratinho. Tem todos os vídeos no YouTube. Carlinhos Mutuca, Vip Vapo. Eu vou soltar aqui um trechinho do Vip Vapo pra você se comparar. Se realmente for prajo, eu quero receber meus direitos autorais, Zé Felipe. Vai ser feita uma perícia, que eu estou entrando na justiça, pra saber se realmente a música foi prajeada ou não. Vou soltar pra que o povo possa ouvir e comparar. Pera aí. Bem pessoal, como vocês ouviram aí, o Vapo Vapo tem o mesmo duplo sentido do Vip Vapo. O Vip Vapo é uma música muito conhecida de rede nacional, que eu cantei no Marcos Mion, na Rede Record. E no programa do Ratinho, no SBT. Então, estou entrando na justiça pra tirar a minha dúvida, fazer uma perícia e descobrir se é prajo ou não é prajo. Porque se for prajo, eu quero receber meus direitos autorais. Isso mesmo, turma. Ele abriu um processo de plágio que corre na comarca de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Coluna Splash da UOL teve acesso a alguns documentos de que Carlinhos Mutuca, né? Ele diz que já divulgou essa música Vip Vapo em programas de TV em 2020, né? Ou seja, deve ser uma música registrada. Ele já divulgou no programa Legendários, na Record. E também no programa do Ratinho, que é bem importante aí pra música, né? Lá no SBT. Então, pessoal, é uma música séria, né? Uma música de trabalho do cantor Carlinhos Mutuca. É, bem que a música, querendo ou não, chega aí pra um lado mais cômico, que todo mundo pode dar risada. Sim. E já vou dar minha opinião aqui, eu não sou perito de música nem nada, mas na minha opinião é sacanagem o cara falar que a música do Vip Vap lembra a música Toma Toma Vapo Vapo. É, exatamente. E acusar de plágio, né? Que é uma coisa tão séria que, pra quem não sabe, plágio é um crime. Então, você acusar uma pessoa abertamente de um crime, você tem que ter provas, você tem que, assim, você tem que estar certo, né? Você tem que afirmar que realmente aquilo está acontecendo. Mas os especialistas, né? Que a gente já viu lá nos comentários do Instagram afirmam que não tem plágio essa música. Exatamente. Lá tem só os balas da composição, né? Tem lá Guilherme Benuto, Murilo Ruf, Flavinho Tinto, todo mundo comentando lá. Henrique Castro também. Forte abraço a todo mundo aí. E pra continuar na notícia e terminar aqui, para estipular o prazo da condenação, Carlinhos Mutuca pede que a Justiça ordene que todos os valores conquistados por meio da canção Toma Toma Vapo Vapo sejam apresentados para quantificar o prejuízo sofrido. O compositor perde o valor mínimo de 30 mil reais. A música Toma Toma Vapo Vapo ultrapassa 119 milhões de streamings no Spotify até o momento. Zé Felipe, a agência Talismã, MC Dani e os compositores da música já foram procurados para apresentarem a defesa, tá pessoal? O escritório Talismã já enviou a seguinte nota, eu vou ler aqui pra vocês. O escritório do cantor Zé Felipe esclarece através da sua assessoria de imprensa que tomou conhecimento da ação proposta por José Carlos. Assim sendo, o departamento jurídico está elaborando defesa, comprovando que inexiste razão no mérito do pedido. Como também que o Zé Felipe é apenas o intérprete da música, cantor. As demais questões deverão seguir entre o autor e as gravadoras e produtoras. E aí a coluna também do Splash acabou procurando aí algumas pessoas citadas no processo, como o Vinícius Poeta, que é um dos compositores, ele disse Neste caso, qualquer leigo percebe que não existe nenhum trecho, nem que lembre nada nas duas músicas. Nossa editora já está tomando as providências cabíveis e fico triste. Já Lucas Medeiros contou que ficou sabendo do processo há alguns dias e já ouvimos a música e não tem nenhum trecho parecido, muito menos igual. Shilton Fernandes, que também é um compositor, prefere não comentar o assunto. MC Duny não retornou o contato. O espaço segue em aberto aí, colocou o Splash, que é uma coluna aí da UOL. E turma, assim, igual falam, chega a ser triste, porque a gente não sabe se o cantor, algum advogado viu uma oportunidade disso e colocou isso na cabeça do cantor. Chega a ser triste, porque qualquer pessoa que não entende da parte técnica sabe que a música não é um plágio. A gente vê ali uma certa inocência no jeito que ele fala. Você vê que é uma pessoa humilde, uma pessoa simples, e é difícil imaginar que ele realmente acredita que os compositores da Toma Toma Vapu Vapu foram lá na música dele e tiveram uma inspiração. Sendo que não tem nada a ver, na nossa opinião, não tem nada a ver um refrão com o outro. A Vip Vap, se você for parar pra pensar, antes disso tinha Vapit Vupit lá. Vip, é, Vap, Vap, Vum, sabe? Aquela música, não é? É alguma coisa assim, que foi muito sucesso também antigamente. Então, assim, uma coisa puxa a outra. Calma, né? Não é assim também. E Vapu Vapo já era uma gíria da internet há um tempo, né? Toma, olha, suco, não sei o que, é Vapo. É uma coisa assim, já tinha, né? O Gerson, que era um volante do Flamengo, quando ele fazia gol, ele fazia assim. Vapo, era assim. Começou a surgir daí, eu acho que isso daí foi em 2019, 2018, alguma coisa assim. Hoje ele tá jogando no Olimpique de Marseille, se não me engano. E ele sempre fazia assim, ó, Vapo, é Vapo, é Vapo. Então, assim, começou essa gíria também, acredito que daí. E daí todo mundo começou a utilizar e tudo mais. A gente quer saber a opinião de vocês, comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E tchau, obrigado, aperta no botãozinho vermelho. Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.